Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje vamos dar continuidade a nossa série de análise gráfica mostrando dois trades realizados utilizando exatamente o que eu falei na última aula, cara, que seria linha de tendência e pivô. Então vamos mostrar isso aqui funcionando na prática com um tradezinho de 1.200 reais, vamos lá. Então vamos lá rapaziada, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje indo direto ao ponto e falando das duas operações que eu executei utilizando as técnicas que a gente conversou lá no nosso último vídeo, na nossa última aula de análise gráfica, tá? Lembrando sempre que eu vou deixar todos os links úteis na descrição, como por exemplo o link da nossa última aula, o link da plataforma que eu tô utilizando que é a plataforma da Binomo e também vou deixar o link do meu grupo no Telegram caso você esteja interessado. Também vou deixar o meu código de depósito da Binomo, lembrando que você tem que ler aí os termos pra saque pra ver se te interessa ou não utilizar esse tipo de bônus. Então vamos para a nossa primeira operação que provavelmente é a que você quer ver que foi a entrada de 1.200 reais que eu fiz e vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui agora, vamos lá. Ó, eu vou dar o play aqui no vídeo agora e o nosso trade foi realizado na paridade de euro contra peso mexicano, esse que foi agora é pra tela. Olha só, assim que eu boto o gráfico na tela, automaticamente, cara, a primeira coisa que eu faço é puxar uma linha de tendência de alta só pra entender como que esse movimento está simétrico, como tá bonito esse movimento. Lembrando sempre, né, eu vou reforçar o que eu falei na nossa última aula, que cara, eu jamais vou fazer uma entrada somente baseado em linha de tendência. Não, essa minha entrada aqui, ela foi baseada em toda a análise de contexto no que tá acontecendo na nossa frente. Qual é a análise de contexto? Cara, ele tá formando aqui um pivô de alta. Cadê o pivô de alta? Olha só, vamos lá. Aqui a gente tá vendo, cara, que essa daqui é uma região que ele demorou demais pra conseguir fazer o rompimento, tá? Então agora, que de fato ele conseguiu fazer o rompimento, essa volta, a gente vai identificar isso aqui como se fosse um pullback. Então isso aqui ele está começando a formar um pivô de alta, ele está batendo em cima dos topos anteriores que ele demorou demais pra fazer o rompimento. Então aqui a gente pode apostar em uma continuidade de movimentação de alta. É assim que você faz uma análise simples de contexto. E isso aqui, cara, é um negócio que jamais vai entrar na cabeça de alguém que tá começando a aprender agora, porque o cara só consegue olhar o que tá acontecendo nesse exato momento. Então ele vai olhar o gráfico, ele vai entender que isso aqui tá caindo há mais ou menos uma hora, só tem um monte de candle vermelho, um atrás do outro, e ele jamais vai entender quando eu chegar pra ele e falar assim, ó, agora é um ponto bom de compra. Ele vai virar pra mim e falar assim, pô, Yuri, tu é maluco? Por que que eu vou comprar aí agora? O negócio tá caindo, tem uma hora, 10 candles vermelhos, um atrás do outro. Ele jamais vai entender isso, por quê? Porque ele não sabe analisar contexto. Ele quer ganhar dinheiro fácil, ele quer olhar aquele setup na internet, onde o cara fala assim, ó, você vai ganhar 100 reais por dia, só você olhar esse indicador aqui, quando ele ficar verde, tu compra, quando ele ficar vermelho, tu vende. E esse é o grande problema da maioria, porque a maioria não quer perder tempo da sua vida, aprendendo de fato como que faz pra você analisar o contexto de um gráfico antes de fazer uma entrada. Ele quer sempre buscar o fácil, e é por isso que a maioria da galera entra nesse mercado, perde dinheiro e vai embora. Entra nesse mercado, perde dinheiro e vai embora, e fica nesse ciclo eterno de gente perdendo dinheiro, por quê? Porque quer dinheiro fácil. E infelizmente, cara, dinheiro fácil não existe dentro do mercado financeiro, certo? Então vamos lá, cara, eu vou dar continuidade aqui, eu vou dar o play, tá, aqui no vídeo, e a gente vai ver que eu já vou fazer a minha entrada, vamos lá. O mais interessante aqui, cara, é a gente notar a rapidez com que tudo é feito, porque eu acabei de botar o gráfico na tela, eu vi o que que tava acontecendo, que ele tava batendo em cima de um topo anterior, eu automaticamente já comecei a armar a minha entrada, eu botei lá 1.200, já estou armando aqui, ó, o tempo de expiração da minha vela pra não perder tempo, ele tá num ponto excelente na minha opinião, então eu quero muito fazer essa entrada. Eu fui lá, ó, já bati a compra, não pensei duas vezes, e é assim que a gente tem que ser nesse tipo de mercado, eu falei isso lá no último vídeo, que eu mostrei as minhas outras operações, né, a gente tem que ser muito reativo, a gente tem que ver o que tá acontecendo e tem que agarrar aquela oportunidade, cara. E, ó, agora o trade já tá rolando, eu vou até dar uma adiantada no vídeo, e você consegue ver que ele chega a trabalhar um pouquinho abaixo da região que eu fiz a entrada, como eu sempre falo, não tem como a gente adivinhar exatamente qual é o ponto que ele vai parar de cair, tá? Mas, olha que interessante, cara, como a gente fez uma análise de contexto concreta e a gente entendeu que isso aqui era uma região muito difícil dele conseguir fazer o rompimento assim, rápido, né, de uma hora pra outra, olha só o que aconteceu no final das contas, uma entrada perfeita, ele começou a subir de forma absurda e a gente fez uma entrada dos sonhos aqui, cara, não teve erro, a gente acabou que nem passou tanto sufoco assim e logo, logo já vai dar nossa saída, cara, daqui a um minutinho, ó, tá adiantado agora o vídeo? Ó, vai bater aqui a nossa saídinha nesse exato momento, vai aparecer a notificação, já tô até mostrando lá em cima, né, que o saldo vai atualizar, ó, apareceu aqui, ó, a notificação lá embaixo falando que a nossa entrada foi gain, né, a gente acabou ganhando, lá em cima atualizou o saldo e olha só, cara, o nosso saldo ficou R$ 5.970, ou seja, faltou R$ 30,00 pra bater os R$ 6.000, então não tinha como eu fazer esse vídeo somente com R$ 5.970, eu fiz mais uma entradinha de R$ 40,00, também utilizando o conceito de pivô e linha de tendência pra mostrar pra vocês, então vamos agora pra nossa próxima entrada, vamos lá. Já estou aqui com a segunda operação na tela, eu vou dar o play aqui, cara, tá com muito zoom nesse exato momento, então você não vai entender mais ou menos do porquê que eu fiz essa compra, mas eu vou fazer a compra e logo depois eu vou tirar o zoom, vou botar aqui num tempo gráfico um pouquinho maior e você vai entender exatamente qual foi a análise que eu executei, ó, já tô botando R$ 40,00 lá em cima, vou fazer uma entrada de 10 minutos, pra frente, né, de tempo de expiração de 10 minutos, exatamente por quê? Porque a nossa análise, cara, é um pouco mais longa, nesse caso aqui, eu fiz uma análise de um topo que aconteceu, sei lá, 2 ou 3 dias atrás, então como é uma análise mais longa, eu acabei fazendo uma entrada com tempo de expiração também um pouco mais longa, ó, eu acabei de mudar o tempo gráfico para 15 minutos e olha que coisa linda que estava acontecendo, se você tá assistindo todas as aulas aí, você já viu do porquê que eu fiz essa entrada, olha só, ele acabou de fazer, né, esse topo aqui, esse fundo, fez o rompimento do topo e o que que a gente tá fazendo aqui agora? Ele tá fazendo um pullback na região de topo anterior pra dar continuidade a toda a movimentação de alta, só tem que eu não vou fazer uma entrada aqui com tempo de expiração de 1 minuto, por quê, cara? Porque esse topo aconteceu há mais ou menos uns 2 dias atrás, então é uma análise, é análise de longo período, então eu tenho que entender que ele pode ter uma variação assim que ele bater nessa região, ele pode continuar caindo um pouquinho, então eu jamais posso botar um tempo de expiração somente de 1 minuto, é por isso que eu utilizei ali o tempo de 10 minutos, e vocês vão ver aqui que essa entrada também foi maravilhosa. Agora, cara, eu vou repetir o que eu falei no último vídeo, é difícil você entender um pouquinho de contexto gráfico, é só você ficar olhando isso aqui todo santo, se você quer muito, é só você olhar todo santo dia, pega os conceitos que eu tô passando aos pouquinhos aqui ao longo dessa série, que eu tenho certeza, cara, que você vai conseguir trabalhar não só nesse mercado aqui, mas em qualquer mercado do mundo que utilize gráfico aí pra você fazer suas operações, beleza? Vou dar play aqui no vídeo, você vai ver como essa entrada foi maravilhosa, perfeita e andou somente pro nosso lado, vamos lá. Ó, eu dei continuidade aqui no vídeo, logo depois o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui pro gráfico de 1 minuto, pra você ver como essa operação andou muito fácil ao nosso favor, utilizando o básico do básico do básico de análise gráfica. Cara, não é muito melhor você aprender, né, o contexto de tudo que tá acontecendo na sua frente, do que tentar ficar arrumando ali a fórmula mágica pra você ficar rico. Ah, porque eu vi, eu não sei quem, o mágico trader que me arrumou um setup mágico, que vai me fazer uma entradinha todo santo dia, e eu vou ganhar mil reais por dia. Pelo amor de Deus, cara, aprende você mesmo, como que você analisa o gráfico, como você analisa o contexto, que você vai conseguir replicar tudo isso aqui que eu tô fazendo, também é na sua casa de forma bem tranquila, cara. Tenho certeza disso, tá? Lembrando que você vai ali aprendendo pelo simulador, pra não ficar perdendo dinheiro que nem um maluco. Quando você for pra conta real, entra com uma continha bem baixa, vai botando um pouquinho, vai entrar uma entradinha de 2 reais, entradinha de 4 reais, 10 reais, vai subindo ali ao longo do tempo, né, conforme você vai ganhando dinheiro. E olha só, cara, que entrada maravilhosa. Cara, toda vez que eu vejo esse vídeo, meu Deus do céu, que entrada maravilhosa. Olha onde tá a distância, né, da nossa saída. Agora que bateu aqui, ó, a notificaçãozinha da nossa saída, nosso dinheiro indo lá em cima, ó, vai ser atualizado pra 6 mil reais, graças a Deus. Vamos lá, ó, 6 mil reais certinho. Coisa linda, pronto. Aí, cara, é difícil fazer isso? Fala a verdade. Não é difícil. O problema é que a grande maioria foi o que eu falei. Tenta buscar o caminho mais fácil. Só que, cara, nem sempre o caminho mais fácil é mais fácil. Ele parece ser mais fácil. Só que no final das contas, cara, vai ser muito mais difícil do que o caminho difícil que você deveria ter tomado antes de sair achando que você é um malandrão que sabe de tudo, certo? Então, basicamente, cara, o vídeo de hoje era pra mostrar duas operações muito simples de serem feitas, tá? É claro que muita gente acaba se impressionando com valor. Cara, não é pra mostrar valores o vídeo. O intuito do vídeo é pra você entender que se você fizesse essa entrada com 2 reais ou com 2 milhões de reais, daria no mesmo. O que ia importar seria a sua análise no final das contas, beleza? Então, cara, basicamente, o vídeo de hoje era pra falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou dar continuidade nessa série falando mais sobre análise gráfica. Lembrando sempre que eu vou deixar todos os links possíveis da plataforma que eu tô utilizando pra fazer esse vídeo que seria a Binomo, né? Caso você queira me ajudar, é só se cadastrar pelo link que eu vou deixar na descrição. E antes de finalizar o vídeo, é claro, eu vou mostrar a minha conta aqui, a real, no caso. Essa é a conta real, ó. A conta ao vivasso aqui, tá? Com o valor lá em cima. E eu vou dar continuidade nessa série, né? Falando sobre outros tópicos de análise gráfica. E se você gosta, meu querido, desse tipo de conteúdo, por gentileza, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, valeu e tchau, tchau.